Você é a pessoa mais sortuda do mundo. Ai, Fih! Não bastava o cara roubar um beijo da Linsen Lohan, tinha que roubar a sorte dela também. Tudo na minha vida estava perfeito até você aparecer. Desde então, eu passei a ser o cara mais sortudo do mundo. Alguma coisa fora do comum aconteceu na festa. Quer dizer que ele tirou a minha sorte? Talvez ele precisasse mais que você. Hoje. Essa é minha sorte, Sérgio. E você vai me ajudar e me dizer como eu a consigo de volta. Sorte no amor. E na sessão da tarde.